Boa tarde, é com muito carinho que eu estou aqui, convite o Vitor, se é que precisarem, podem voltar. O fim de amor deixou-os viver assim, que nos importa o amor dos outros, tudo o que tem princípio até o fim, deixou-os seguir em paz porque são loucos, são loucos como nós ainda somos, e amor como nós também amamos, são jovens como nós também já somos, namoram como nós já amamos, trouxem na boca, em cada beijo um grito, grito de amor e o seu amor e o amor, é tão bonito, quando se tem nas mãos da juventude, momentos de prazer na vida há poucos, que são loucos, são loucos como nós somos um dia. Música Aplausos